Bem junto ao coração de Deus há um lugar de paz Não entra ali tristeza e dor nem tentação audaz Jesus em quem confio é para mim os seus Caminho sempre aberto ao coração de Deus Bem junto ao coração de Deus há um lugar de luz Que nasce boa e saluta dos braços de uma cruz Jesus Cordeiro Santo guarda os remidos seus Felizes achegados ao coração de Deus Bem junto ao coração de Deus há um lugar de amor Que toda culpa vem cobrir ao pobre pecador Ó coração atende, cessa os pesares seus Com Cristo estando junto ao coração de Deus